Maria da Conceição Maria da Conceição Ou tu perdeste a razão Ou então foi bruxaria Um chapéu nessa cabeça Mas tu queres que eu ando e desça Oh pobre, pobre Maria Calça, chinelinha, calça Põe-te o lenço da cobaça E a saia de flanela Põe-te o chale de tricana Pois tu és ribatejana Pois tu Maria és aquela Me criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Nunca pode ir bem Maria Esse chapéu, essa rosa Maria da Conceição Sai-me já da procissão Olha que nosso senhor Sendo embora de Madeira Ao ver-te dessa maneira Pode fugir do andor Volta depois sem vaidade Prefere a simplicidade Uma vida sem mentira Sem posição, presunção Maria da Conceição De Vila Franca de Gira Alça, chinelinha, calça Põe-te o lenço da cobaça E a saia de flanela Põe-te o chale de tricana Pois tu és ribatejana Pois tu Maria és aquela Me criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Nunca pode ir bem Maria Esse chapéu, essa rosa Criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Nunca pode ir bem Maria Esse chapéu, essa rosa Que faz a mulher formosa 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 Que faz a mulher formosa